E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada, tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque hoje, pra começo de conversa, eu acordei ótimo, graças a Deus, obrigado senhor. E outro motivo é que, mano, eu tô olhando pra minhas motos aqui e eu tô com o olho brilhando, tá ligado? Porque, mano, a minha XJ, ela tá um brilho, tá ligado? A XJ tava abandonada aqui no canal, né? A XJ tava parada aqui em casa, eu quase não tava andando com ela. Eu confesso que já fazia mais de um mês que eu não andava com a XJ, a bateria dela até deu pau, tá ligado? E agora, ó o jeito que a moto tá, a moto tá linda. Ah, a moto tá um brilho, meu irmão, você vê o escape aqui, ó, 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 esse escape, que nojo que tá. Tá uma coisa louca, né, velho? Fala aí, Jack, se a XJ não tá loucura, tá vivendo a vida selvagem, não quer papo. E eu já comecei meio na dúvida, tá ligado? Entre qual aqui faz mais barulho? Muita gente tem essa dúvida, eu também tenho, tá ligado? Porque além da XJ6, eu também tenho uma BMW S1000RR, que é uma das motos mais rápidas do mundo. Essa daqui, tá ligado? É a S1000 A6V, mano, motoca zera, tio, zera. E o que vocês acham? Vocês acham que a XJ ou a S1000 berra mais? Vamos fazer um testezinho aqui. Pra quem não me segue lá no Instagram, vai lá, ó, porque eu fiz uma comparação parecida com essa lá no meu Insta. Então, quem me acompanha lá no Instagram, meio que já viu essa comparação, tá ligado? Mas vamos ver aqui, né, mano? Porque eu sei que isso aí rende até um vídeo aqui no canal, mas eu vou fazendo esse vídeo aqui mesmo. Vamos ligar aqui, ó, a S1000 primeiro, né? Vamos ligar ela, ó lá. Liguei o painel dela, parece um painel de um avião, né, moto louca. Vamos ligar aqui agora a XJ, né? XJ6, raiz. XJ6, ó, o painel dela, ó. Parece o painel de uma moto de quem transa. Mentiroso! Ó pra vocês verem aqui, ó, 42 mil quilômetros rodados de pura adrenalina, meu irmão. Pura adrenalina, mas não vamos perder o foco. Vamos ligar a S1000 aqui, pra gente já ir ouvindo o ronco dela. E depois eu ligo a XJ pra gente ouvir o ronco dela também. Vamos ver qual das duas é mais barulhenta, né? Botãozinho aqui, start, stop. Vamos ver. Ai, ó, o barulho da S1000. É alto, mas ela não tá solcando, tá ligado? Se ela tivesse solcando, ia fazer mais barulho. Ih, vamos ligar a situação pra gente ver. Ai, o bicho pegou, hein? Ai, a dúvida ficou cruel. Ficou difícil de entender. Qual das duas, hein, rapaziada? Tem o melhor ronco. São duas motos muito fodas, tá ligado? É até difícil de gente saber qual das duas faz mais barulho. Mas parece, tá ligado? E a XJ é mais agressiva no ronco. Ele, ó, só dá pra ouvir o barulho do escape de R$32,00, ó. Aqui, ó, R$32,50 vale esse escape. Vamos ligar? Vamos ver? Ih, se ligar a XJ cobre tudo, hein? Ó, Jesus do céu. O que você acha, Jack? Quer XJ ou a S1000? Me diz. Hã? Quer comer? Você só pensa nisso. Vou perguntar aqui pra Karen. O que você acha que tá fazendo mais barulho aqui? A XJ ou a S1000? O Karen, ó, as duas faz barulho. As duas é esportiva, só que eu tô na dúvida. Ainda bem que as duas faz barulho. A primeira vez que você ligou, a hora que você foi fazer no Instagram, eu achei que era essa. Mas agora eu presto atenção, realmente. Você acha que o XJ não faz mais barulho? Ela é mais alta. Ela tem um barulho assim mais foda, né, Karen? Ela tem um barulho mais alta. Nossa, o barulho da XJ, rapaziada, é demais, tá ligado? Eu fico apaixonado nesse barulho da XJ 6. É sério, o barulho dela é... Ah, meu Deus, eu tô matando cachorro. Você tá atropelando cachorro? Não, é bonito, é bonito o barulho. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma volta de XJ aqui? Porque, igual eu falei, ela ficou bastante tempo parada, a gente teve que ligar ela com o cabo de energia no carro. O famoso cabo de chupeta, né? Então não é bom deixar ela paradinha, ela tem que andar. Agora chegou a vez da S1000 ficar um tempo parada, né, mano? Porque duas motos... É complicado você ficar andando com duas motos, tá ligado? Tipo, você sempre acaba andando um pouco mais com outra. Vamos sair daqui, vamos dar um rolê nessa XJ. Deixa eu só desligar pra não descarregar tudo, né? Deixa eu desligar aqui enquanto eu pego meu capacete. XJ, XJ, hein? Meu Jesus, rapaz. Vamos dar aquela saídinha, né? Ó. Loucura. Motão, vlog aqui no quintal de casa, hein? Ó, ó. Vai até drift. Vai até drift, ó. Se liga, ó, drift. Eita, pegas, calma. Opa! É, ó, eu rouco disso. Cê é doido. Ai, pai, pai, para. Ai, pai, para. Ai, meu Deus. Ai, que raiz, hein, tio? Cê é doido? Nossa, cê é... Daí, demais, fur demais. XJ, seis. É disso que eu tô falando. É disso que eu tô falando, rapaziada. Aqui falar pra cê. Aqui cê passa, filho. Não tem como alguém te fechar de XJ, não. De XJ é bem difícil alguém te fechar. Porque não tem quem não escuta cê passando. Agora o negócio é ir atrás de nós mereceram também, hein, rapaziada? Sei que eu tô precisando. Mas eu confesso, tô bem assustado com o que aconteceu aí comigo esses tempos, né, mano? Fui processado, depois fui ameaçado, fui ameaçado de morte. É complicado, tio. É complicado. Só que... Só que realmente, tipo, acaba sabendo um pouco mais da minha vida bem pessoal mesmo, sabe? Tá ligado? O que que eu passei aí por causa disso? Trollhasa interesseira não é fácil. Muita gente me pergunta na Romike, mas... Nunca deu problema? Acho que dá, meu amigo. E eu já... E eu já falei nos vídeos também que dá. E não é pouco não, viu? É tenso. É tenso, irmão. É tenso. XS! Barulho bonito da pega! Barulho bonito do caramba! Você tá maluco! Tijotão! Olha aí! Mano, chega a me arrepiar, velho! Negócio aterroriza, tio. Você vê gente botando a mão na cabeça. Merda demais! Tá maluco! Essa moto é foda! Eu acho que eu venderia carro, venderia LS1000 e ficava só de XJ numa boa, mano. Sério. Ficava só de XJ numa boa. Certeza que eu não ia me arrepender, não. Porque esse XJ, mano, não deixa na mão, não. XJ não deixa na mão, tio. Não deixa na mão. Olha aí, rapaz. Não deixa. Nem a pau, Juvenal. XJ dá uma raiz. Raiz, moleque. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou voltar pra casa, porque eu tava conversando com o vizinho, tá ligado? Vamos ver se vai dar tempo de eu gravar um vídeo com ele hoje. Não sei, mano. Vou tentar, tá ligado? Que Deus tá com nós. Deus no comando, né? Vamos ver. Tomara que dê certo, né? Cheguei em casa, fui ali no vizinho, tá ligado? Só que ele ainda não chegou. E enquanto isso, eu queria bater um papo com vocês sobre um assunto que tá na minha cabeça, tá ligado? Um assunto que eu acho que deve ser interessante a gente fazer. Vocês estão vendo que minha moto, ela tá com essas rodas vermelhas aqui, ó. Faz tempo, tá ligado? Inclusive esse adesivo já tá aqui. Faz tempo também, tá velho esse adesivo, hein? Eu andei pensando aqui em dar uma mudada, tá ligado? Na cor da XJ. Eu sei que, mano, é difícil mudar a cor porque precisa mudar a cor de várias coisas, né? Não é só uma cor, tá ligado? Como ela tá com as rodas vermelhas, se eu for mudar a cor do tanque, eu vou ter que mudar a cor das rodas também. Ou então, de repente, seria interessante só mudar a cor das rodas e dos kits. Não sei, rapaziada, esse negócio entrou na minha cabeça, tá ligado? Tá encasquetando aqui dentro. Eu tô pensando em fazer isso. Ó, vocês podem ver, tá ligado? Aqui o meu retrovisor, ó. Ele é vermelho. Aqui é vermelho, ó. O manete chama vermelho. A louvinha aqui também é vermelha. Tem aqui o amortecedor de direção, ó. Que é vermelho também. O slider é vermelho. Ele tá meio rosinho porque tá velhinho já, né? Tadinho. Tem aqui também, ó. Esse protetorzinho aqui. Esse aqui já era. Esse aqui era vermelho um dia, mas não é mais. E também os detalhezinhos da moto, né? Vocês tão vendo que a faixinha dela aqui, ó, é vermelha. Essa faixinha daqui de trás, ó, é vermelha também. Essa faixinha ali que corre ali, ó, por baixo do banco. Eu tô numa dúvida bem cruel, tá ligado? Eu pensei aqui comigo. Que tal verde? Vou colocar uma imagem aqui ilustrativa da XJ com o kit verde. Vocês me falam o que vocês acham. Eu acho que no verde, mano, ficaria bonito. Porque eu já tive a XJ com a roda verde, que inclusive foi numa trollagem. Eu não achei que essa trollagem ia ser tão legal. Porque eu gostei muito da cor das rodas quando tava verde. Parece que verde não vai ficar bom, mas fica, tá ligado? Fica bonito. Outra cor que eu pensei, talvez, azul. Só que o azul, igual vocês tão vendo aí, teria que mudar algumas coisas da moto. No azul teria que mudar isso daqui, ó, pelo menos, né? Senão ia ficar meio nada a ver, tá ligado? Não ia ornar o azul com aquela faixinha vermelha. Pelo menos é o que eu acho. Porque igual eu disse, tá ligado? Às vezes a gente acha que uma cor não vai combinar, mas acaba combinando. Outra cor seria o dourado. Acho que o dourado talvez ficaria legal também, né? Vocês já viram muita XJ por aí com as rodas douradas, com os kits dourados. Fica legal, tá ligado? Só que eu não sei se vai ornar aqui, né? Pode até ornar, tá ligado? Só que não vai ficar aquele negócio exclusivo. Não vai ficar aquele negócio meu. Eu gosto de tudo que eu tenho, tudo que eu faço. Se eu modificar, tem que ficar com a minha cara, tá ligado? Tem que ficar um negócio assim, bem Mike, tá ligado? Outra cor que eu acho que talvez ficaria legal é o rosa. Só que o rosa ficaria meio, né? Vocês sabem. O rosa ficaria diferente, né? Apesar que o vermelhão aqui, mano, já é bem chamativo, tá ligado? Esse vermelhão das rodas aqui, ó. Vocês podem ver que tá bem pintado, tá bem bonito dessa cor. Dá dó, mano. Dá dó de fazer isso. Mas vamos ver, vamos ver. Eu tô pensando aqui. Enquanto isso, vocês me ajudam, né? Comenta aqui o que vocês acham. Qual cor que vocês acham que ficaria legal? Qual cor de repente orna mais com a XJ6? Tem várias cores que dá pra ver. Porém, eu também quero a ajuda de vocês, né? Porque vocês são tudo pra mim. Vocês estão sempre comigo. Estão sempre aqui assistindo meus vídeos. Sempre deixando like. Então a opinião de vocês é muito, muito importante. Bom, então vamos pensando, vamos pensando. Vou deixar com vocês a opinião aí de qual cor vocês acham que fica mais legal na XJ. E vamos ver o que eu vou decidir aqui, tá ligado? E também vou ficar devendo aí um vídeo com o vizinho pra vocês. Logo, logo a gente grava esse vídeo, tá ligado? Que eu sei que tem bastante gente pedindo. Então, mano, vamos gravar outro vídeo com o vizinho. O vizinho é um cara empresário, é um cara ocupado. Tem que achar o momento certo aí pra gente fazer esse vídeozão. Bom, gente, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Deixa o like aí, ó, que vocês me ajudam demais. Sério, deixa muito like nesse vídeo. Vamos bater aqui 50 mil likes. Vamos arrebentar o dedo no like. Pra mim tá trazendo mais conteúdos como este. Vocês viram que esse vídeo aqui hoje teve bastante coisa, né? Então, fechou? Bom, eu vendo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu e fui! Tchau, 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 tchau.